Olá, eu sou Cleide Monteiro, psicanalista, professora do curso de Psicopatologia e Saúde Pública e também membro de um grupo de trabalho no Instituto Sede Sapiense, que trata de adoecimento pelo trabalho. O grupo chama Laborar. Então, a disciplina que eu ministro nesse nosso curso de Psicopatologia e Saúde Pública é o das relações entre saúde mental, trabalho e psicanálise. Esse campo da saúde mental do trabalho, no trabalho, é um campo relativamente recente que tem a ver com poder pensar o que o trabalho faz para o ser humano. E da perspectiva que é desenvolvida no curso, o trabalho tem uma importância muito grande na vida adulta das pessoas, promovendo nelas, em condições favoráveis, o desenvolvimento da psique, o desenvolvimento das relações sociais, da civilidade, da potencialidade inteligente inteligente das pessoas, de novas habilidades. Agora, a falta do trabalho ou o trabalho muito prescrito tem um poder adoecedor muito grande, porque elimina esse potencial que o trabalho tem de desenvolvimento do adulto e coloca ele numa posição de não existente, de não ser o desemprego faz o mesmo. Coloca o sujeito fora da vida social, fora do campo das relações, com uma sensação de inexistência ou inutilidade. Então, esse é um assunto que a gente vai desenvolvendo as suas várias vertentes nessa disciplina do curso. E gostaria, então, de encontrá-los em breve, conversando comigo sobre essa disciplina. Até mais!